Bom, hoje cedo eu fui dar uma passada na Praça do Skate, em São João de Miriti e chegando lá tinha um rapaz fazendo uns grafites muito legais e ele estava começando ainda a fazer o grafite, muita gente estava parando, vendo porque lá na rampa de skate é muito comum as pessoas usarem um espaço para fazer grafite, pichações, deixar sua marca de qualquer forma. Aí esse cara estava lá, achei muito interessante, fiz umas fotografias muito rápidas e dei uma conversinha com ele também, que foi bastante simpático e veio mostrar para a gente um pouco do seu grafite. O nome dele é Dr. Ups, ele é fisioterapeuta, por isso o nome é Dr. E de vez em quando faz esses trabalhos aí e tem a marca dele que é essa pichação que você vai ver, esse animal na pichação que você vai ver. Espero que gostem. Estou mostrando um pouquinho do trabalho do Dr. Ups. Aí. Oi? Legal, legal. É tipo um louvo a Deus, não é isso? É o que? Um camaleão estilizado? Ah, tá. Agora... É verdade. Várias influências, entendeu? Tipo o quê? Um camaleão, filha pelo Ova deus, o pessoal chama de bicho pau. É verdade. Um camaleão novamente, o lagarto. Então fiz uma mistura, acabou saindo ele. Legal, legal. Um camaleão urbano. E vem cá, tipo assim, tu criou agora de cabeça ou... Não, esse aí já é uma marca minha. Já é uma marca sua, né? É uma marca minha, já vem desenvolver, tem outros trabalhos, mas o que eu trabalho mais é o camaleão. Entendeu? Legal. É desde o realismo até o camaleãozinho. Entendi. Aí a parte de trás, você vai fazer a parte de trás do camaleão, né? A parte de trás vai ser o outro camaleão. Legal. É isso aí. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho